Teve algumas coisas meio doidas que eu inventei, que até o prefeito na época ele falou, mas esse cara é louco, esse cara não bate bem. Eu falei, vou fazer um concurso de Miss lá no Parque do Povo. Cara, no Parque do Povo, lá é terra, cara, eu levei as Miss com o sapato de salto, as meninas bonitas, porque lá é tudo mulherão. E foi, no Parque do Povo fiz um concurso de Miss no Parque do Povo.